Funcionários de um estacionamento de veículos foram feitos reféns durante um assalto na avenida Rio Branco, zona oeste de Londrina. Ao chegar no local, o dono do estabelecimento notou a presença de um suspeito. Ele conseguiu fugir e chamou a polícia. A câmera corporal da PM registrou quando os policiais encontraram os reféns amarrados dentro de um ônibus de turismo. Eles tiveram dinheiro levados pelos ladrões. A ocorrência foi registrada aqui neste estacionamento que fica na avenida Rio Branco. Ao chegar no portão, o dono notou a presença de um suspeito e ao invés de entrar, resolveu fugir e chamar a polícia. A ocorrência se iniciou quando o proprietário estava chegando na sua garagem, no seu estacionamento, e observou um homem dentro desse estacionamento, de forma suspeita, ouviu e correu. Ele estava imponendo uma arma de fogo. Imediatamente, essa testemunha se retirou do local, fugiu para o local seguro e ali acionou o 190. As viaturas motos, juntamente com a viatura de rádio patrulha, estavam em patrulhamento na região e foram atrás para dar o atendimento desta ocorrência. Já no caminho, as viaturas motos foram abordadas pela testemunha, que conduziu os PMs até a garagem. Lá, os PMs da rádio patrulha motos fizeram a incursão e a inspeção nesse terreno. Foram progredindo, porque a princípio os bandidos estariam lá ainda, dentro da garagem, até que finalmente acabaram encontrando as vítimas dentro de um ônibus. Três homens estavam amarrados. Segundo testemunhas, três homens bandidos que armados estavam, acabaram dando voz de assalto, levaram dinheiro do local, mas acabaram desaparecendo. No estacionamento, a PM encontrou uma arma e um bloqueador de sinal de rádio, o que levanta a suspeita de que os bandidos façam parte de uma quadrilha especializada em roubos. Largaram para trás um revólver, o carro que pertencia a eles e também um bloqueador de rádio comunicador HT e ainda mais de celulares. Trata-se de uma quadrilha especializada, com habilidade, com técnica para lidar nesse tipo de situação. Na fuga, os bandidos deixaram para trás um Santana. Em consulta ao sistema, o dono do veículo teria três mandados de prisão em aberto. O carro encontrado no local está no nome de uma pessoa, ou seja, é um carro quente. E checado o nome do proprietário desse veículo, o proprietário possui diversos mandatos de prisão. Está envolvido em diversos crimes. Agora, o caso passa para a Polícia Civil investigar os criminosos dessa ação. E também estamos realizando buscas de vídeo monitoramento de câmeras de segurança para ver se os bandidos são identificados. Em contato com o dono do estabelecimento, a PM não conseguiu, neste momento, obter detalhes sobre uma possível motivação para o crime. O proprietário do estacionamento não tinha, a princípio, conhecimento dessas pessoas e quem seriam essas pessoas que estavam no ônibus. Já que ele apenas cede o espaço para que sirva como garagem e estacionamento destes veículos. Quando ele chegou, ele nem imaginava o que estaria acontecendo no local. Apenas suspeitou que se tratava de um roubo em andamento.